Então, agora esse é um outro perfume, gente, que é o Dotti Amalfi, inspirado na costa amalfitana da Itália. Um dos lugares que é o meu sonho de vida de conhecer, eu quero muito conhecer a costa amalfitana. A Riviera italiana, né? Toda. Então, esse é um dos lugares que eu mais desejo. Tem muitos perfumes, muitas coisas, né? Inspiradas nessa bendita costa. Nerole Portofino, Mandarino de Amalfi, por exemplo, né? Aliás, Portofino é inspirado em Portofino. Mandarino de Amalfi, desculpa, de Tom Ford, entre outros. Tem vários perfumes inspirados nisso daí. E agora, gente, finalmente eu tenho o Dotti Amalfi, que promete ser, segundo o que eu ouvi falar de alguns amigos, quando eu postei os stories, já veio aquela galera, né? Tem uma galera que me segue, que tem, às vezes, um perfume que eu não tenho, e aí os caras já chegam e já falam, mano, você vai pirar nesse daí, é a sua cara, e etc, e tal. E já veio com, assim, com uma altíssima expectativa este perfume. Inclusive, o nosso querido editor aí, o Felipe Leal, falou também que foi o favorito dele nesse contexto de cítrico, né? Tô bem curioso. Eu tô parando pra mostrar esse detalhe, cara, é um alto relevo em tom de ouro aqui, ó. Que coisa linda essa etiqueta, um detalhe simples, mas, cara, acho que foi a melhor qualidade que eu vi de tecido. Parece uma seda e parece, de fato, um ouro de tão brilhante. Essa pintura eu também achei fantástica. Talvez uma das pinturas mais lindas que eu vi num frasco. Eu só achei que faltou uma coisa nesse perfume, faltou um cartãozinho aqui dentro, cara. Tipo assim, sabe, Nishane ou até mesmo Creed. Faltou um cartãozinho aqui, eu acho, com essa gravura, né? Tipo o Memo também que tem, né? Mas, enfim, a caixa é, de fato, fabulosa. Isso não tem o que falar. Vamos, então, aqui pro vidro. Vidro muito lindo também. Solto aqui, ó, tá? Pode ver que é um processo até artesanal. Ele tava meio soltinho, mas já colei. Cara, coisa linda. Simples, mas muito eficaz. Muito lindo. Desde 1988. E tem muito uma coisa bem italiana mesmo, né? Nesse frasco. E também essa inspiração na cultura greco-romana. Vamos lá, então. Depois eu tiro esse negócio aqui. Deixa com um plastiquinho mesmo. Esse treco aqui é, de fato, eu acho, pra prender. Aí, beleza. Deixa ele com um plastiquinho. E vamos lá para as primeiras impressões, tá? O Mephisto, eu não sei se eu vou pôr na pele ainda, porque eu vou ver qual que eu vou gostar mais. Esse eu não conheço. Já gostei muito do frasco, da apresentação, da caixa. E vamos aqui na raça sentir as notas. Claro que eu imagino um perfume cítrico. Imagino flor de laranjeira. Enfim. Espera aí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, eu tava esperando. Eu tava esperando alguma coisa. Neroli Portofino, mandar ele no Jamalfi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem uma doçura interessante e frutada. Não sei, mas de longe me lembra uma carambola. Não sei se é isso. Se for, eu tô bom de nariz. Tá me lembrando muito carambola. Não sei se é ou não. Não sei se é ou não. Deixa eu ver aqui. Que que é isso? Que que é isso? Mano do céu. Mano do céu. Renaissance. Ó, eu tô arrepiado. Renaissance. Eu vou te dar um aviso só. Eu vou te dar um recado, Renaissance. Você acaba de arrumar um concorrente. O perfume cítrico fresco number one da minha coleção acaba de ganhar um novo concorrente. Uau, uau, uau. Ele tem alguma coisa que eu já senti em algum lugar. De fato me remete a essa carambola. Eu tenho que borrifar na mão, na pele, porque peraí. Isso aqui me surpreendeu de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tá? De todas as maneiras possíveis e imagináveis. Estou tentando decifrar, mas ele tem uma doçura. Me parece ser talvez aqui... Deixa eu sentir na pele que aí eu vou antes de falar bobeira. Mas vamos lá. O Herba Gold me surpreendeu pra caramba. Porque ele trouxe uma canela, trouxe um lado quente. Esse perfume está trazendo isso também. Não sei de onde vem. Mas ele tem um lado quente aqui que eu estou quase decifrando. Então, assim... As minhas referências de perfume fresco incrível acabam de ser reinventadas. Não é somente mais agora o Herba Pura que eu tenho, que é incrível e fresco. Por exemplo, o Aventus que tem um frescor também. Enfim, o Mephisto, o Silver Mountain. Não. Aqui a gente está falando de um perfume fresco com potência e com uma doçura interessante. Deixa eu sentir ele, ó. Muito oleoso assim na pele, né? Bem profundo. Vamos lá. O que é isso, cara? O que é isso? Que apelação é essa, véi? Que brincadeira sem graça? O que é isso, mano? Gente, eu não estou brincando aqui. Eu não falei isso do Herba Gold. Eu não falei isso do Mephisto. Eu não falei o que eu vou falar agora. Eu acho que esse pode ser, pode ser, talvez, um dos meus nichos favoritos da vida. Não falei do Mephisto isso. É muito bom, mas não chega a ser o favorito da vida. Herba Gold, muito bom. Muito bom estar aqui, ó. Beleza. Mas isso aqui tem um tchan. Isso aqui tem algo diferente. Ó, eu vou ser sincero. Eu já achei melhor que o Herba Gold aqui. Estou sendo sincero com vocês. Ele não é brincadeira esse perfume. Ele tem uma doçura muito intensa aqui. O cara está na ponta da língua. Ele também tem muitos amadeirados. Me parece ser um cashmere isso daqui. Ó, me parece um cashmere com uma doçura. Talvez tenha especiaria. Talvez tenha canela aqui no meio. Pode ser que tenha canela. Ele tem um frutado bem interessante. Mas um lado quente, intenso e doce. Que me parece ser especiado. E também amadeirado. Deixa eu entender isso aqui. Vamos lá. Eu quero ver as notas desse cara. Porque que absurdo que é isso aqui. Ele chama Doce Dolce Amalfi. Ele é um perfume quente, né? Pode até ser inspirado na costa amalfitana. Eu esperava algo super cítrico aqui, né? Mas não. É de fato inspirado na costa. Mas na noite dessa costa, né? Pô, eu estava esperando algo bem de dia. Quando eu vejo aqui a apresentação. Mas não é. É um perfume quente, ó. Na primeira coisa que aparece aqui. Especiarias quentes. Então eu estou bom de nariz, pelo menos. Vamos ver essas notinhas aqui agora. Marmelo. Não é carambola, mas é marmelo. Eu não vou ter uma referência clara agora do que é o marmelo. Eu não vou lembrar do que é o marmelo. Mas, gente, eu acertei muita coisa aqui. Vamos lá, ó. Marmelo, cardamomo, maçã. Aí depois, cravo da índia, bálsamo de tolu e incenso. Sabia que eu estava sentindo isso. Baunilha, tonka, âmbar. E daí, cedro e musk, tá? Nem lembro mais o que eu falei agora há pouco. Mas, assim, falei que ele era quente. De fato, ele é quente. Ele é baunilhado. Então, assim, eu falei canela, mas é cravo. E aqui, bálsamo de tolu. Cardamomo também. Então, cardamomo e cravo. Duas especiarias, ele tem açafrão também. Então, agora que eu estou lendo. Agora que eu estou lendo aqui, vai clareando um pouquinho pra gente, né? O cravo é lindo. Ele é lindo, lindo, lindo e muito presente, tá? Não tinha percebido cravo, assim, na hora. Estava um pouquinho confuso, mas agora clareou muito pra mim. E o cardamomo também. Bom, esse marmelo, eu não vou saber, eu nunca acho que comi ou senti isso. Mas eu posso falar que é um frutado. Eu confundi com carambola. Talvez seja de fato parecido. Então, é um frutado. Um frutado. Com muito cravo. Mas muito cravo, tá? É muito bom isso aqui. A baunilha é incrível, tá? Esse cravo é muito presente. E é, ó. Eu vou te falar como que está chegando pra mim esse cravo. Alguém tomou chá aí já? Quando, às vezes a minha mãe fazia pra mim uma bebida, que eu não sei qual é o nome na sua cidade. Mas ela falava que ela aprendeu com a avó dela da roça. É uma bebida que, sempre que eu estava gripado, quando eu era criança, a minha mãe fazia essa bebida. Que é tipo leite com canela e cravo. E aí ela mexia. Não sei o que ela mexia lá, que ela botava alguma coisa também. E, cara, vinha... Quando eu pegava a xícara e vinha aquela fumaça, cara, aqui, ó. Já começava até a curar o resfriado, né? Uma fumaça de cravo, cara. É mais ou menos isso que eu estou sentindo aqui. Eu quase falei quentão. Mas ele não é o quentão. Porque o quentão, ele tem um picante muito aparente. Isso aqui não tem picante. Ele é mais essa doçura do cravo, entendeu? E eu falei do leite também, porque ele tem um lactônico aqui. Através da baunilha. E também aqui do bálsamo de toludo, o âmbar, né? Que tem esse aspecto cremoso também, tá? Mas muito gostoso. Diferente de tudo que eu já senti na vida. Eu tive uma aula. Uma aula. É por isso que eu falo pra vocês, tá? Querem estudar perfumaria? Conheçam a perfumaria de nicho. A perfumaria de nicho é e dá uma aula sempre. Quer estudar perfumaria? Vou falar de novo. Querem estudar perfumaria? Conheça a perfumaria de nicho. A perfumaria de nicho é a grande professora. Aqui você sente nuances e entende e consegue perceber uma qualidade de notas que não é em qualquer lugar. Mostrar um perfume desse é praticamente dar um curso pra alguém. A pessoa vai sentir, vai clarear as ideias pra ela, tá? Então aqui um cravo frutado muito lactônico. Agora tá chegando pra mim uma sensação frutada... Um pouco mais avermelhada. Eu quase arrisco dizer que me lembra um pouco uma rosa também. Não sei se uma framboesa, algo assim. Uma framboesa, eu acho que seria... Uma sensação frutada meio vermelha, sabe? Um negócio meio doido aqui. É uma sensação mesmo. Quase que me faz pensar um pouco naquele frutado do bacará, mas não é isso. É quase isso. É um bacará... Bacará não, perdão. Erba pura. Desculpa, desculpa. É que eu tô pensando no bacará também, por causa dessa doçura, mas não é isso. É mais ou menos isso. Quase que misturar um bacará rouge com erba pura. Um erba pura mais vermelho, assim. Sei lá, um negócio meio louco que é isso que eu sinto aqui. Incrível, tá? Amei, amei conhecer os perfumes aqui da Mephisto. Eu já havia sentido na vida o Mephisto de Casa Morate, desculpa. Amei conhecer Casa Morate, tô confundindo as palavras aqui. Eu já tinha sentido o Mephisto, mas não lembrava muito bem. Então, assim, foi incrível a experiência. E esse daqui foi uma novidade, então, totalmente no escuro. E eu amei, tá?